Essa cena realmente chamou a atenção, é uma cena emocionante, porque a gente vê esse homem sendo carregado pelos braços e não tem noção do que esse homem estava passando. Eu tô aqui com o Sargento e também com o Sintra aqui ao meu lado, pra falar justamente disso. Sargento, nas imagens, nas fotos que a gente vê ali, tá o senhor e também um outro agente, né, nesse caso da Polícia Civil, carregando esse rapaz. Esse momento foi importante porque ele estava muito debilitado, ou seja, se os senhores não conseguem encontrá-lo logo, naturalmente ele poderia inclusive perder a vida, né, isso? Boa noite, Sargento. Boa noite, exatamente. Com o apoio do agente Marcelo, agente Marcelo da Polícia Civil, deslocamos até o local, né, após receber informações, né, de que uma pessoa, aparentemente, com a mesma aparência do Isailto, tinha sido vista nas proximidades de uma mata. É, aproximadamente, uns 10 quilômetros de Abadiânia. Deslocamos para o local e após quase uma hora, quase uma hora de busca, conseguimos localizá-lo. Caído em uma ribanceira, é, já bastante debilitado e sem forças, trajando só camiseta e cueca. Agora, Sargento, é, ele estava muito fraco, né, e o senhor disse, inclusive, que quando encontrou ele, ele até não falava palavras certas, muito desconexas, ali, muito abalado emocionalmente. O senhor tentou, inclusive, colocar ele de pé, ele não tinha estrutura, né, condições ali para caminhar. É, exatamente. O primeiro contato que a gente teve com ele, é, ele, volta a frisar, ele estava caído, né, nessa ribanceira, e o primeiro contato que a gente teve com ele, ele, eu tentei colocá-lo de pé, ele não conseguia, sentei ele, coloquei ele sentado, e ele falava palavras sem nexo. Ele estava totalmente debilitado. Aí, a única opção que a gente teve foi carregá-lo até a viatura, por aproximadamente uns 400 metros. Sargento, o senhor me disse também, antes de começar o nosso jornal, que, é, isso é gratificante para o senhor, né, é gratificante para a equipe, o senhor saber que aquilo ali, o senhor conseguiu salvar aquela vida, a sensação no coração, a sensação realmente que não dá para descrever, né, Sargento? É, como eu te falei, você salvar uma pessoa, que pela situação que ele estava, eu acredito que ele não, ele não passava mais uma noite daquele jeito, é gratificante, não tem, não tem nada que pague. Silvio, a gente está aqui, como a gente sempre coloca, diante de heróis, né, de pessoas que entregam sua vida aí, todo dia, para salvar a vida de outras pessoas que muitas vezes nem conhecem, como foi esse caso. A história contada pela esposa, é que esse rapaz, muito novo, caiu no banheiro, teria batido a cabeça, e ela pediu para que ele fosse no hospital, e ele disse que não tinha necessidade, ele foi trabalhar, e lá do serviço ele desapareceu. Graças a Deus, Deus colocou esses anjos aí no caminho desse rapaz, e por muita sorte, claro, a mão de Deus, ele conseguiu ser socorrido, e hoje está com a família se recuperando, e a gente só tem a parabenizar, viu, sargento, o senhor, toda a equipe, e todos os envolvidos aí, nessa história bonita de empatia e de amor ao próximo.